Ela é quietinha dentro de casa Mas ela é bandida, ela é safada Ela quer sair, quer se divertir Mistura bebida com tudo que há de bom Junto com as amigas, bota volume no som Sabe muito bem curtir a vida Começar da noite e só parar no outro dia Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Sal, 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 sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal Se tem sol tem praia, se tem praia tem sol Preparada, pele dourada, toda molhada Sou sua gata, bunda na areia, bunda na água Se tem sol tem praia, se tem praia tem sol Se tem sol tem praia, se tem praia tem sol Se tem sol tem praia, se tem praia tem sol Se tem sol tem praia, se tem praia tem sol Se tem sol tem praia, se tem praia tem sol Vital Eduardo Abora Oh vai Arrecha first Vai, vai, vai Se tem só tem praia, se tem praia tensão